...de anistia, que pode ser estendido a Bolsonaro e a golpistas, tem relação, está vinculado ao apoio do PL ao candidato à sucessão de Lira na Câmara. Não, veja bem. Veja bem. Nesse processo... Não, veja bem. Não, veja bem. Não, veja bem. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Nesse processo, eu entendo... Veja bem. Nesse processo, eu entendo que não dá para incluir o Bolsonaro, que é só para os golpistas. Ah, então são golpistas. Então você reconhece que são golpistas. O processo do Bolsonaro nem foi julgado ainda. Mas depois pode ser uma janela para... Uma janela, podemos fazer. É a nossa intenção, é estudar uma maneira de fazer. Mas nós queremos o seguinte, nós vamos pedir para que eles toquem a anistia para frente para valer. Ou então, para facilitar a vida deles, que ele converse com o ministro Alexandre. Mas isso faz parte do... Vocês estão condicionando apoio ao candidato à sucessão do Lira a esse apoio, a esse projeto? Nós queremos que eles apoiem, mas eles apoiem. Então, os centrões e politicagens e direita, é tudo a mesma coisa, no final das contas, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui foi esse sincericídio, por assim dizer, né? Veja bem. Nesse processo, eu entendo que não dá para incluir o Bolsonaro. Porque é só para os golpistas. Golpistas. Pega mal pra caramba o Hugo Valdemar da Costa Neto falar assim, né? Falar dessa forma, até porque, bom, parte desses golpistas estavam sendo motivados, estavam sendo agitados, aquecidos, engajados, pelo próprio PL. Então, bora lá na Revista Fórum comentar um pouco sobre isso. Costa Neto comete sincericídio na Globo. Chama golpistas de golpistas. E toma pito de Bolsonaro. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho. E se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser dois, quatro, dez, dezessete milhões, quanto você puder. Obrigada. À vontade, em cerca de uma hora de entrevista na Globo News, canal da família Marinho, que arquiteta à frente ampla pró-Tarcísio Gomes de Freitas, em 2026, presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, cometeu um sincericídio ao expressar o que acha dos bolsonaristas presos e condenados pelos ataques do dia 8 de janeiro. Ao falar do PL da Anistia, que vai à votação nessa terça-feira, dia 29, na CCJ, da Câmara, a Costa Neto se referiu aos golpistas como golpistas, em sua análise, André Sadi. Indagado sobre as negociatas do partido e do ex-presidente que condicionam o apoio ao projeto de lei ao voto dos 92 deputados da sigla no candidato à sucessão de Arthur Lira, o cacique do PL expressou o que pensa. Nesse processo, eu acredito que não se pode incluir Bolsonaro, que é só para os golpistas. Ao deixar os estúdios da Globo, o presidente do PL teria tomado um pito de Jair Bolsonaro por admitir, usando o termo, que houve uma tentativa de golpe. O caso ainda teve forte repercussão nas redes, onde extremistas partiram para cima do político que tem raízes históricas no centrão. À noite, Costa Neto usou o perfil oficial do PL para pedir desculpas pelo equívoco gerado e culpou André Sadi pelo uso do termo. E aí, para a gente ver o nível da merda que ele sentiu, que foi feito, aqui, ele chegou a divulgar uma nota pelo PL, pelo PL Nacional, pelo Twitter do PL Nacional. Hoje, em uma entrevista que foi ao ar na Globo News, utilizei o termo golpistas ao me referir aos presos pelos atos ocorridos em 8 de janeiro. Tá certo, né? Quero esclarecer que essa expressão foi mencionada pelos repórteres durante a conversa, razão pela qual utilizei, mas que não reflete minha opinião pessoal sobre o que acontece naquele dia. Analisando minha fala, é evidente que não acredito que os eventos de 8 de janeiro teriam se configurado como um golpe de Estado. É, foi tentativa. Na verdade, considero que foram ações desordenadas, que infelizmente resultaram em condenações severas, chegando a 17 anos de prisão, o que enfatizei durante a entrevista como sendo extremamente desproporcional. Peço desculpas pelo equívoco gerado, vai ter que reconhecer golpista minha. Mas aqui eu vou concordar com o Valdemar Costa Neto. Eu não sou a favor de 17 anos de prisão pra quem tava ali na linha de frente no quebra-quebra, não, mano. Por mais que a pessoa estivesse pedindo golpe de Estado, por mais que a pessoa tivesse, meu irmão, cagado na cadeira da Alexandre de Moraes, eu não defendo 17 anos de prisão pra ela. Na verdade, eu defendo sob uma condição. Se quem financiou, seja empresa, seja parlamentar, seja financiar não só financeiramente, mas também os mentores intelectuais daquilo, né? Toda a galera que tava radicalizando essas pessoas. Eu sou a favor dessas pessoas pegarem 17, se esses que estão acima, né? Os generais que davam mensagens dúbias sobre a legitimidade do golpe, sobre motivar as pessoas em frente aos quartéis, né? Eu sou a favor que essas pessoas peguem 17 anos. Caso esses que financiaram, que arquitetaram tudo, que foram os mentores intelectuais, peguem pelo menos 30, né? Porque pegar o cara que tá desesperado com a situação do país, pedindo ali, achando que tá fazendo parte de uma mudança, eu não concordo. Eu não concordo, tá ligado? Porque a gente tá dando porrada na classe trabalhadora, tacando ele 17 anos na cadeia por ele se politizar. Por mais que ele esteja despolitizado, mas ele acha que tá bom. Vamos lembrar que ele tá lá porque ele não tá contente com o sistema. Então, eu só defendo 17 anos de pena pra essa pessoa se o Bolsonaro pegar pelo menos 30. Se o Valdemar da Costa Neto também. Também, porque o presidente do PL podia ter freado o Bolsonaro. Mas eu defendo 17 anos pro cara que tava lá se o Braga Neto pegar 30, se o Augusto Heleno pegar 30, né? Aí eu defendo 17 porque tava lá. Porque se o cara que pegou 17, o pobre que pegou 17 lá, completamente desorientado, ignorante, um ignorante político, tá pegando 17 anos de cadeia e o Valdemar da Costa Neto, o general Augusto Heleno, o Braga Neto, o Bolsonaro, não pegar nada. Aí eu não sou nem a favor que mantém o cara preso. De verdade. De verdade mesmo. Não é? Tô errado? Tô viajando.